Beleza, vamos falar do Leão da Praça da Bandeira agora no nosso programa. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Moisés. Bom dia, Anderson Batista, amigos da Rádio Vicência FN. Pois é, como você tá dizendo aí, o esporte treino hoje pela manhã. Diga de passagem, todos os treinos dessa semana aconteceram e acontecem somente no turno da manhã. Inclusive, alguns amigos ontem, alguns torcedores rubro-negros, a gente teve a transmissão do treino na manhã dessa quarta-feira e alguns torcedores acharam que o treinamento tinha acabado naquele momento. Poxa, só treinando de manhã e assim mesmo, tá rápido o treino. Pelo contrário, só esclarecendo que no treino de ontem, houve um trabalho após o aquecimento, após o trabalho de campo reduzido, houve também um trabalho técnico e tático. Só que, como a gente faz sempre, a gente não transmite esses detalhes. Bolas paradas, contas cobradas, pênaltis, enfim. Nenhuma orientação tática que o tático do meu lhe viram. Qualquer um que venha ao esporte até futuramente, o canal Eu Pratico Esporte TV não transmite. Então, a gente, naquele momento, agradeceu a audiência do torcedor, pediu desculpas por não transmitir, né? E a gente pede desculpas mesmo assim, mesmo não tendo culpa de nada. Mas, além de antes, o treino continuou e terminou perto das 11 horas da manhã, tá? Hoje o treino foi em campo reduzido. Há as notícias sobre os atletas nesta manhã que não treinaram ontem, tá? O Duval tem um probleminha aí, mais sério, na sua panturrilha. Tá em tratamento. Diz o Departamento Médico lá que ele vai passar cerca de três semanas sem poder atuar, né? Sem poder movimentar a perna, sem passar a atividade. E pela própria posição da musculatura é complicado, né? Fazer esse tipo de situação. Então, o Felipe Barros, que teve fora do treinamento, por causa também de uma pisada no pé, ele treinou normalmente lá no centro de treinamento do Esporte Clube do Recife. Então, o treinamento foi isso pela manhã. E ontem, muitos uns 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 filmam, né? O curso do Louro Negro, muita conversa em cima do que aconteceu. Não é uma pergunta, né? Particularmente, dizendo, até deu um boom, assim, vamos dizer, porque o assunto do momento são os salários atrasados do Esporte. Então, a pergunta ficou no AI. Muita resenha, desde ontem, a respeito da resposta do Rafael Marques, que fez o publicamente comendo, falou que, lógico, ninguém gosta de receber salários atrasados, ficar sem receber, melhor dizendo, mas que o trabalho continua, pediu para que as pessoas observassem melhor o tema que está dentro do treinamento lá no Esporte. Então, pelo que eu analisei, Moisés e Anderson, vocês têm acompanhado também com a gente, o clima não muda, não mudou, até porque os jogadores, eles têm, a grande maioria ali, tem muito dinheiro, já fez o seu pé de meia, né? Uma grande parte, e não seria um salário atrasado de um mês ou dois, que eu não estou justificando, óbvio, o certo é pagar o salário e tudo o que se deve a qualquer profissional, mas nesse aspecto de faltar algum dinheiro para, principalmente para, como dizem, para alimentação ou qualquer coisa, educação, de filha, essa coisa toda, não falta, tá? Repetindo, não sou a favor, eu preciso atrasar o salário. Mas nesse aspecto, a gente está falando ali de um grupo profissional do Instituto de Primeira Divisão, poucos são os atletas, né? Eu acredito que só o pessoal que está começando a carreira é que tem essa necessidade realmente, aí eu sinto, né? E lamento mesmo, com relação a isso aí, esse tipo de atraso, realmente, no esporte clube do Recife, em termos de salário. Quem falou sobre essa questão de salário também, vou deixar você falar, viu Anderson? Foi o Rafael, vamos ouvi-lo? Você fez uma pergunta para ele, não é isso? Isso, foi a primeira pergunta de ontem, da leva, da coletiva de imprensa, mas vamos ouvir, vamos ouvir, a gente tem debate melhor aqui, com a gente que está escrito assim. Beleza, em seguida, Anderson vai falar também, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Muito está se falando dos salários atrasados do esporte, um torcedor muito preocupado, e chega muita pergunta lá para o site do esporte a respeito de vocês. Você tem alguma coisa para falar? Isso aí, chatir, prejudica o trabalho de vocês? Como é que está esse clima nos bastidores aqui no CD a respeito de salários atrasados? Bom dia, literalmente. Óbvio que quando atrasar salário nunca é legal. Se eu tiver falando para você que está no Maravilhas, estou mentindo para você. Mas, realmente, aqui vocês têm visto que a compra da gente dia a dia não tem mudado nada. Dependendo da situação, sim, de salário atrasado, a diretoria está fazendo tudo para poder quitar esses meses que faltam. E nós, jogadores, estamos focados no trabalho. A gente não pode deixar que isso atrapalhe o nosso ambiente. Até porque é um ambiente bacana, um ambiente gostoso. Então, a gente tem conversado também entre mais jogadores, a comissão, a diretoria, para a gente poder acertar logo isso, para que a gente possa ter essa volta no brasileiro positiva, para a gente manter o que a gente iria fazendo. Para que, sim, aí as coisas extra-campo não atrapalhem a influência aqui dentro, até porque a gente tenta brindar o máximo possível. É um ano político, a gente sabe disso, que é a situação. Mas, peraí, nós jogadores aqui estamos sendo profissionais, estamos trabalhando, estamos correndo atrás. E tenho certeza que a diretoria também está fazendo de tudo para poder buscar o mais rápido possível acertar e quitar tudo isso. Anderson. Isso. E é dessa situação financeira que o esporte vive no momento. A gente já vai elencando com essa questão do sistema defensivo, rubro-negro, porque agora a gente está percebendo que o Durval vai ficar fora por três semanas. Por até três semanas. Podendo perder aí o jogo. Isso aí, esses primeiros jogos são certos, né? Ceará e Fluminense. Mas tem ainda aí um prognóstico, quem sabe, de uma volta contra o Vitória ou contra o Flamengo, mas dificilmente deve ser mesmo uma opção para a partida contra a Chapecoense, daqui a cinco rodadas. E a saída do Henrique. No caso, o esporte aí perdendo por hora duas opções para a defesa. E contemplando apenas com o Léo Ortiz, o Hernando e o próprio Ronaldo Alves. Então, seria a hora do esporte lançar-se ao mercado em busca de novas peças? Até porque houve saídas nesse atual elenco. Teve a saída do Felipe Rodrigues e teve também a saída do próprio Henrique. O empréstimo do Fabrício, que deram aí um desafogo nas contas do clube. Será que o esporte vai lançar-se ao mercado ou vai manter a postura em relação a não contratar e pagar o que tem em mãos? Ô Moisés. Sim. Ô Anderson. Só para... Eu ia esquecendo aqui, e peço perdão por isso, mas o Everton Felipe também não treinou no gramado, tá? Ele fez um trabalho de musculação, continua fazendo. E tudo isso deve ser ainda, né? Em cima das dificuldades musculares, do retorno desse período aí que ele passou por causa da cirurgia. Com relação ao que o Anderson falou agora, eu não acredito que o esporte vai atrás. Até porque o próprio Guilherme Beltrão me falou que o esporte está muito bem de zagueiro. Com a saída do Henrique, eu perguntei a ele se o esporte vai atrás de algum novo zagueiro para substituir, para entrar na vaga. Isso não. Nós já estamos bem de zagueiro. O que tem aí vai ser até o final do ano. Então, a saída do Duval, né? Por esses próximos jogos... Diga-se passagem. São quatro jogos, dos quais três são jogos... Então, vai pedir um pouco mais de musculatura aí da turma, né? Se bem que esse recesso ajudou muito o esporte. E também entra aquele debate, né? Que não é a fonte aqui agora do debate da gente. Mas essa Copa do Nordeste, né? Muita gente não quer reconhecer, mas... Então, para nós, essa parada da Copa, imagina se não parasse o esporte que estivesse nas finais da Copa do Nordeste jogando, treinando, sem poder trabalhar com mais calma esse tipo de situação, né? Então, fica aí o debate para o torcedor em casa, até porque envolve política, envolve um bocado de coisa. Eu não quero entrar nesse momento nessa cena. Mas o esporte não deve contratar, já está nessa política aí de compensação de despesas para não perder o grupo, né? E eu acho que faz certo mesmo. Como é que você vai justificar para um atleta ou para um profissional da tua empresa que você não tem dinheiro para pagar o salário dele, mas que tu está indo ao mercado buscar novos profissionais para certas situações dentro da empresa? Então, demanda muito mais do que o salário, né? Demanda combustão, demanda luvas para jogador, para empresário. Então, é a política correta. Essa diretoria tem muita moral aí com os jogadores, sabe das dificuldades. O próprio Rafael Marques ontem colocou isso na sua coletiva de imprensa. Então, é esse o clima. Eu acho que o elenco sabe as dificuldades do clube. O elenco tem respeito pelo clube, pelo trabalho que está sendo feito, pelas dificuldades que estão sendo passadas. Inclusive, por um homem político, né? O próprio Rafael Marques falou isso. Então, no intuito, a interpretação minha, no intuito desse, estão colocando mais caldo do que o problema, né? Do que a sopa está precisando. Então, estão entendendo esse lado, né? Pelo menos a compreensão dos jogadores deve estar sendo essa, pelo que ele falou. E eu não estou vendo dificuldades, né? Porque tem torcedor dizendo, já, se não pagar o salário, quanto o Ceará perde, quanto a Peltraninho vai perder, quanto a Cicrano também. Então, eu não vejo por aí, não. São jogadores respeitados no mercado, gente profissional. E, pela conversa, o elenco está entendendo as dificuldades. Porém, tem que correr atrás o quanto antes, buscar soluções para acertar esse pagamento o quanto antes, né? Lembrar que a primeira opção para a defesa para esse jogo contra o Ceará, o esporte terá a pessoa do Max, que até então não foi acionado em nenhuma das partidas aí do esporte, nem como titular e também nem como opção. Até porque o esporte vinha aí com esses atletas, vinha com o Léo Ortiz, que jogou durante a temporada, vinha com o Hernando, que é titular nesse miolo de zaga, o próprio Ronaldo Alves, o Durval, que supriu a carência de alguns dos zagueiros naquela partida contra o Inter. Então, Max, será aí a, vamos dizer, a primeira opção, caso aconteça alguma coisa com o Hernando ou com o Léo Ortiz. É isso aí, olha só, onze horas e quarenta e três minutos. Beleza, Alessandro, nos encontramos amanhã, tá certo? Beleza, meu querido, um forte abraço para você, para quem está em casa, beijo para quem é de beijo, e abraço para quem é de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira, aqui no nosso Giro de Notícias, Rádio Vicência FM. E aí